Olá a vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo do Ideias Radicais para você aprender sobre o que é anarquismo, ou anarcocapitalismo, ou libertarianismo no fim das contas é a mesma coisa. E por que é importante você aprender isso? Por que é importante que você saiba o que é anarquia? Porque você é um anarquista. Você provavelmente não sabe disso, é provavelmente a primeira vez que alguém está te dizendo isso, mas você muito provavelmente é um anarcocapitalista. Porque o que é isso? O que é esta filosofia do anarquismo, do libertarianismo, etc? É uma coisa que é a rejeição da violência. É dizer, olha, violência é errado sempre, não importa quem comece ou por que motivo. É sempre errado. Se você concorda comigo, você é um anarquista. Eu já fiz um vídeo sobre isso e as pessoas ficam meio Não, mas... Cara, só aceita, você é um anarquista. Mas o que é o anarcocapitalismo é a computação final dessa premissa, dessa lei que nós seguimos. É uma ideia, ok, se você rejeita a violência, tá bom, o que que isso significa? E é isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Primeiro, da onde vem isso e o que que essas coisas significam, como que é a relação com o Estado e como então que a gente vai fazer as coisas. Ué, se não tem Estado, se não tem... Meu Deus, calma, calma, vai ficar tudo bem. Inclusive, já está tudo bem. O mundo opera atualmente grande parte de maneira anarcocapitalista. Você provavelmente só nunca parou pra pensar sobre isso. Mas, fundamentando a coisa, primeiro, da onde que vem essa ideia de... Ué, mas como assim você rejeita a violência? Como assim você fala que violência é sempre errado? Porque não é só um... Bom, eu tô falando. Não, tem que ter uma filosofia, tem que ter um raciocínio por trás disso. Porque tem gente que acha que violência às vezes é certo e, na maioria dos casos, não percebe que alguma coisa é violência. E é importante deixar claro, isso não inclui defesa pessoal. Porque defesa pessoal é defesa, não violência. Violência é atacar. Se defender é se defender. É diferente. Se você está se defendendo, ótimo. O que anarcocapitalistas rejeitam é atacar outras pessoas, atacar a propriedade de outras pessoas, atacar outras pessoas. Qual é a lógica? Bom, a lógica vem de uma coisa que é uma contenção complexa na filosofia, porque tem uma linha inteira de filosofia, inclusive é a dominante hoje, politicamente, no Brasil, que rejeita isso. Mas, A é A. Uma coisa é uma coisa. Ok? Sei lá, essa mão é essa mão. Ela não é a não mão. A não é não A. A é A. Ok? Parece ridículo dizer isso, mas tem gente que discorda. É fantástico. Nossa senhora, os caras chegam em cada conclusão gigantesca. Mas, A é A, contradições não são admissíveis. A não pode ser anti-A. Ok? Ótimo. E, se você chega nisso, ok, ótimo. Então, eu sou eu mesmo. A é A. Eu sou eu. Jóia. Ok. Então, e as minhas ações? Porque eu faço coisas, certo? Então, o que são as minhas ações? Bom, elas são a minha ação. Ótimo. A é A. Então, elas são minhas. Elas são uma continuação da minha existência. Elas são eu. Elas são o que eu estou fazendo. Então, se eu dou um socão na cara de alguém, isso é uma prolongação minha. Isso é um reflexo da minha existência, é algo que eu fiz. Portanto, isso é meu e eu respondo por esse socão na cara de alguém, caso esse alguém esteja incomodado com isso, ou não tenha sido uma luta de MMA consentida. Enfim, eu não vou entrar nesse... Mas enfim. Ou se eu faço alguma coisa boa, sei lá, eu estou andando e eu encontro um pedaço de madeira, não sei. E não é de ninguém. Ninguém reclama propriedade sobre aquilo. E eu esculpo ele numa coisa bonitinha, uma estatuazinha bonitinha. E você pensa, ah, que legal, eu gostei dessa estátua. Eu falo, bom, ela existe porque eu existo. Ela é uma extensão minha porque eu sou eu. E essa coisa existe porque eu desempenhei uma ação que é minha. Então, essa coisa é minha. Eu reclamei propriedade sobre ela. Ela existe agora porque eu existo. Então, nós podemos trocá-la. Ou eu posso dar ela pra você se eu quiser, mas enfim. O que eu trabalho, o que eu crio, o resultado das minhas ações é minha propriedade. E propriedade é um termo... Algumas pessoas têm... Ah, não, propriedade. Não, calma, calma. Propriedade só quer dizer o limite meu. Que não é só o meu corpo, é o que eu faço também. Porque se não fosse... Se a propriedade... Se eu sou eu, só aqui, mas não o que eu faço. Então, se eu mato alguém... Não é que o cara... Não é que eu matei o cara. É que ele morreu. Né? Não é que ele foi morto por mim. Não é que eu matei ele. Porque eu não sou dono das minhas ações. Eu só sou eu. Então, o cara morreu, na verdade, ele só... Morreu. Ou, digamos, eu cavo um buraco e alguém cai nele. Não, na verdade, a pessoa caiu só num buraco. Não, mas quem cavou ele? Não sei. Eu não sou dono do que eu faço, então... Então, logicamente, eu sou dono do que eu faço. E isso é uma extensão minha. Aquele buraco que alguém caiu existe. Porque eu existo, então ele é uma extensão minha, ele é minha propriedade. É uma propriedade de um jeito de delimitar aonde eu acabo. Ou onde você começa, digamos assim. Mas, nisso você chega na ideia de propriedade. É por isso que tem alguns libertários meio loucos, que é a galera left-league, que é a galera, por exemplo, Chomsky, que rejeita propriedade. Sendo que, peraí, cara, mas A é A. Então, se A é A, a propriedade existe. Então, algumas pessoas discordam. Por isso que, aliás, inclusive, tinha uma filósofa, Ayn Rand, que ela respondia debates assim. Tipo, alguém falava pra ela. Oi, Ayn Rand, você não acha que drogas deviam ser proibidas das pessoas? Ela falava. Não, porque A é A. Porque, se você assume que A é A, a tua lógica tá errada. E o cara fica meio confuso, assim. Mas é que ela realmente não tinha saco pra responder às vezes. Mas, ok. Essa é a minha propriedade. Ótimo. Então, isso é uma limitação minha. O que acontece se você pegar alguma coisa que eu fiz? Se eu produzir alguma coisa, sei lá, que estava na natureza, pego uma pedra e esculpo ela em alguma coisa. Não sei, esses exemplinhos são fáceis de pensar. Eu produzo alguma coisa e você pega ela. Você se apropria dela. Ah, agora é meu. Fala, ó, cara. Seguinte, eu fiz isso. Eu fiz essa pedrinha, eu fiz essa estátua de madeira, sei lá. Eu pintei esse quadro com materiais que eu comprei. E agora você pegou ele. Só que isso tá errado. Você tá cometendo um erro filosófico. Porque você está pegando uma coisa que é minha. Isso é uma extensão minha. Ela não pode ser uma extensão sua. Porque isso é uma extensão minha. E eu não te dei. Então isso é meu. Não seu. Tipo, tá errado. Você não pode pegar parte de mim sem o meu consentimento. Porque isso seria meio que estupro. Meio que escravizão. Tipo, sabe? Não? Ok. E o cara fala, não, olha, seguinte. Eu vou pegar o seu quadro e dane-se. Eu vou pegar essa coisa que você produziu e dane-se. Porque eu acho que é minha. O cara está em erro. Ele está dizendo que uma parte de você é dele. Como seria? Porque se uma parte de você é dele, então outra parte é... Não, mas peraí. Se uma parte minha é de outra pessoa, por quê? Porque lógico. Mas como assim? Não. Como que eu posso ser de outra pessoa? Eu sou eu? Ah, é ah. Eu sou eu mesmo. Então como que eu posso ser de outra pessoa também? Isso é uma contradição. Isso não é admissível. Então tá errado. É como se o cara falasse, olha, eu tô pegando a sua produção porque 2 mais 2 é 5. Cara, desculpa, isso não é argumento. Isso tá errado. Você está, em parte, me escravizando no passado, na verdade. Então nós rejeitamos isso. Anarcocapitalistas rejeitam isso. E como que isso poderia ser feito? Como é que essa violência acontece? Porque isso é violência. Você pegar a parte de outra pessoa, pegar a propriedade de outra pessoa, é pegar parte de outra pessoa. E se você pega a pessoa ter o direito de se restituir, porque a parte dela não sua, tá errado. E se você achar que tá se defendendo, que você não tá, você só tá violentamente atacando outra pessoa pra ter propriedade dela, isso é violência. E nós rejeitamos isso porque tá errado. É como se você falasse 2 mais 2 é 19. Mas tá errado. Eu não vou te levar a sério porque tá errado. Se você concorda com isso, parabéns, você é um anarcocapitalista. E argumentar contra isso é, no final das contas, argumentar que A não é A. O que permite que você chegue em todo tipo de conclusão, tipo, amor é ódio. E daí o teu raciocínio fica meio idiota. Acontece bastante. Mas, enfim, qual que é a ideia anarcocapitalista, a ideia libertária, é levar isso às consequências finais. Porque se uma coisa tá certa, uma coisa tá certa. Se uma coisa verdade, certeza, coisas certas, são constantes. 2 mais 2 é aqui na minha casa, é 2 mais 2 na sua casa, e 2 mais 2 é 4, aliás, vamos terminar a frase, né? 2 mais 2 é 4 aqui, 2 mais 2 é 4 na sua casa, e 2 mais 2 é 4 em urano. Não, não interessa aonde nós estamos, é o que argumento que você possa oferecer, uma verdade é uma verdade. Então, se algo é verdade, as últimas consequências dela também são verdade. Certo? 2 mais 2 é 4, então você chega lá em cálculo, no final das contas, em cálculos avançados. Você chega e fala, não, eu não gostei desse número. Não, mas todas as premissas estão corretas, e todos os raciocínios aqui estão corretos. Então isso é correto. Isso é moral. Ok. Ótimo. Então, quais são as consequências disso? Primeira consequência é anarquismo. E o que as pessoas acham que é anarquismo? É ausência de regras. Não, é ausência de regradores. Isso é uma coisa muito importante de entender, porque as pessoas pensam que o anarquismo é, bom, cada um faz o que ele quer. Em parte sim, mas desde que um não violente o outro. Essa é a regra básica. Mas os outros entram em regras um com o outro. Anarquismo significa que não há regradores. Mas não há alguém que pode dizer, olha, eu estou impondo essa regra a vocês, e eu vou violentamente atacar vocês, se vocês não obedecerem essa regra. Que é uma lei. Uma lei é uma opinião com uma arma. Então, não existe um regrador. Pensa xadrez. Xadrez é um jogo anárquico. Ele tem regras, todo mundo segue as regras, e se alguém mover um cavalo reto, você fala, cara, isso está errado. Você não pode fazer esse movimento, e se você continuar fazendo ele, eu vou levantar e eu vou embora. Não vou mais jogar com você. É mais ou menos assim que funciona a lei anarquista. Se você quebra o negócio, just naturalismo, se você quebra o negócio e não obedece a lei, eu não vou mais interagir com você, e ninguém mais vai. Então, você pode quebrar a lei se você quiser, mas daí você vai ser ostracizado. Então, pense as coisas. Então, o que quer dizer anarquia? Não há um regrador. Não há gente cagando regra. Porque o que é, por exemplo, já me perguntaram, o que é a Constituição? A Constituição é um monte de opinião. É um monte de gente que decidiu que as coisas são assim, e porque as pessoas aceitam, esse grupo pode atacar as outras pessoas porque elas desobedeceram regras arbitrárias. É isso. O que é um regrador? É um cara que pode arbitrariamente decidir uma lei, ou não. Decidir se a lei vale ou não vale, se a lei é assim ou se é assado. Isso acontece direto. Nossa, a galera acha que não. Só porque é lei quer dizer que vai valer. Um exemplo, o piso salarial dos professores. O governo federal passou um piso nacional dos professores. Todos os professores têm que ser pagos, e têm que ser pagos esse mínimo. E um monte de governador falou, não vou pagar. Você vai fazer o que? É chamar a polícia? Eu sou governador, eu mando na polícia. Eu não vou pagar os professores assim. Ah, mas os professores entram em greve. Entrem. Vocês podem entrar no tesouro do governo e pegar o dinheiro e sair? Não, porque a polícia vai bater em vocês. Então eu não vou pagar. Dane-se. Isso acontece o tempo todo. Por exemplo, o Janot, lendo uma lei da Constituição de que o presidente não pode ser processado, interpretando que, na verdade, ela não pode ser processada por nada. Enquanto o Ives Gandra, do outro lado, fala, Janot, você fumou alguma coisa muito louca, cara? Para! Não é isso que a lei diz. Isso é um regrador. É um regrador. Ele pode arbitrariamente decidir como a coisa vai ser pelo motivo que ele quiser e dane-se você. Em anarquia, não existe um regrador. Porque nós entendemos, racionalmente, logicamente, que isso exige violência. O que é um regrador? O que é uma lei? O que é um político? Um governante? É um cara que inicia violência contra as pessoas. Ele ataca quem ele quiser pelo motivo que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. E, de alguma maneira, as pessoas acham que isso é normal. É meio estranho para um anarquista isso, mas, de alguma maneira, as pessoas acham que só porque algumas pessoas colocaram papel dentro de uma caixa, esse cara pode atacar pessoas. É estranho. Mas, ok, é só que você foi condicionado a não pensar muito sobre isso. Mas, o que que é isso? É violência. Todo governo, toda a ação do governo, toda coisa que um governo faz é violência. Porque você não consentiu. Se você consentiu, legal, você consentiu. Agora, se eu não consentir, é violência. Ah, mas foi bom. Ainda é violência. Mas, se um cara rouba a minha casa e leva todos os meus móveis, mas me deixa um bolo, e alguém chega e fala, cara, por que você está reclamando, cara, você ganhou um bolo? Eu não queria esse bolo. Eu não queria isso. Eu queria as minhas coisas. Ou pior, tem gente que argumenta um contrato social. Nossa, ainda vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas... Não, porque, olha, por que você não foi embora pra todos os outros lugares onde você também vai ser roubado? E por que você não imediatamente se matou? Você aceitou que a sociedade é assim, e agora você vai ter que pagar. E você não tem opção, e inclusive você não assinou um contrato e dane-se. Como que isso não é violência? É um acordo tão bom que é obrigatório e você não pode não querer. Bem-vindo ao governo. Isso é violência. Se você quer saber como o governo é violência, tente não pagar o imposto. Ou melhor, tente fazer o seguinte, tente mandar o imposto. Faz o seguinte, imprime um boleto de pessoas que tem que depositar dinheiro pra você na sua conta e mande pros seus vizinhos. todo mundo vai ficar meio oi? Você fala, ó, seguinte, não, gente, é que a galera do outro prédio ali, que é muito maior que esse, votou em mim. E eu tô confiscando o dinheiro de vocês porque eles votaram em mim. Então eu vou pegar o dinheiro de vocês e, se vocês não pagarem, a gente vai enfiar porrada em vocês. Isso é governo. Isso é imposto. Me dê uma definição de imposto que não é uma definição de roubo. Ah, é uma contribuição. Eu não quero contribuir. Ah, mas é uma participação. Eu não quero participar. E tem gente que ainda fala, não, mas por que você pagou quer dizer que você aceitou. Quer dizer, você recebeu uma conta do governo, um imposto na sua casa e se você não pagar, você vai receber uma multa e se você não pagar essas multas, você vai ser preso e se você resistir à prisão, você vai ser morto. É assim que funciona o governo. Isso é um regrador. Isso é um sistema de governo. Qual que é o sistema de governo? É assim. Então, se você pagou a conta e não quis morrer, é porque você aceitou. Ok. Bom, vamos dizer que esse argumento é válido. Então, quer dizer que se eu tô sendo assaltado e o cara tem uma arma na minha cara e eu não tento revidar com isso, eu não posso fazer um B.O. porque eu aceitei o assalto. Não. A gente vê que isso rapidamente não é válido. Se uma mulher tá sendo estuprada e ela não tenta lutar contra o estuprador, não quer dizer que ela aceitou o estupro ou que foi consentido. Quer dizer que ela foi estuprada e ela só fez a coisa racional de preferir ser estuprada do que morrer. Se ela tem uma arma na cara, digamos assim. Não quer dizer que ela não aceitou isso. Só porque eu pago impostos porque eu sou ameaçado de morte se eu não pagar isso, não quer dizer que eu aceito. Quer dizer que é violência. E anarquistas rejeitam isso. Algumas pessoas podem falar ah, não, mas como é que a gente faria? Não interessa. Não interessa. Seria muito melhor uma sociedade sem governo. Isso anarquistas defendem extensivamente, mas eu não vou nem entrar nesse argumento. O ponto é, é errado. Tudo que o governo faz vem de violência, é reforçado e exercido através de violência, e não é benéfico para ninguém. Porque isso não é moral, não está certo. O governo existe ao invadir a propriedade das outras pessoas. O sistema de votação é alguma coisa que dá o direito de alguém atacar outra pessoa. Mas ninguém tem o direito de atacar ninguém. Isso não existe. Você não pode atacar outra pessoa. Então, como que você pode dar uma autorização para um grupo de pessoas atacar outras pessoas se você não tem autorização de atacar outras pessoas? Como que você pode dar algo que você não tem? Ah não, mas emerge da sociedade. Não, mas a sociedade não existe, só indivíduos. Como é que indivíduos podem dar a outros indivíduos o direito de atacar outros indivíduos e isso não é ataque, isso não é violência? Esse é o questionamento de um anarquista ou um governo. Como que isso não é violência? E tem alguns caras que falam, não, é violência mesmo e a gente precisa disso para organizar a sociedade. Não. Não. Simplesmente. E o que se observa no mundo é que quanto menos o governo interfere, quanto menos o governo é violento, mais desenvolvida e mais rica é a sociedade. E alguém vai dizer, não, mas é necessário, mesmo se fosse, ia estar errado. Porque isso é uma coisa que eu gosto de chamar, eu adoro esses nomes assim, de argumento de socar bebês na cara. É como se você falasse, olha, a gente tem uma sociedade em que a gente acredita que a gente tem que socar bebês na cara, senão o sol não nasce. E obviamente o que você acredita está errado, isso está errado. Mas se você fala, olha, a gente faz isso há 10 mil anos. Há 10 mil anos, a lei é que se você vir um bebê, você tem que socar ele na cara, senão o sol não vai nascer. Isso evidentemente é uma borrice, mas todo mundo acredita. E você fala, cara, mas espera aí, isso é violência, né? Porque a gente está socando um bebê na cara, você não deveria fazer isso, tipo, isso está errado. Aí alguém fala, mas como que o sol vai nascer esse cara? Está errado. Não interessa como que vai ser feito. Não interessa como a gente vai organizar essa cidade, não interessa nada. Interessa que está errado. Se você admite fazer coisas erradas para fins certos, você está indo num caminho muito horrível que vai terminar. É um genocídio, maluco. Porque daí você começa a aceitar, bom, se é certo fazer coisas erradas para terem resultados bons, então por que que, sei lá, uma população brasileira não pode votar, porque a gente tem 200 milhões de pessoas. A gente vota e confisca toda a riqueza da Suíça para a gente, porque a gente tem mais número que eles, então isso é admissível e eles têm riqueza demais e ela vai vir para a gente. Isso é bom. Está errado? Mas é bom. Você começa a admitir esse tipo de argumento que claramente não chega em algum lugar bizarro e tem gente que não percebe isso. Tudo bem. Você provavelmente nunca refletiu sobre isso. Tudo bem. Eu não estou te atacando. A gente é educado ao longo da nossa vida para não questionar muito isso. Mas anarquismo é só a ausência de um regrador. Aí você fala, não, mas peraí, como é que a gente vai organizar regras? Bom, primeiro note que a gente é muito bom nisso. A gente é extremamente bom nisso porque se você perceber, existem vários sistemas anárquicos onde existe uma hierarquia e só porque existe uma hierarquia não quer dizer que é um regrador. Não quer dizer que é a violência. Se a hierarquia é consentida, beleza. Se você admite que as outras pessoas sejam seus chefes ou superiores, ok. Se você consente, legal. Inclusive, a utopia anarco-capitalista admite o socialismo. Se a galera quer ir lá fazer uma colônia não sei aonde e ser socialista, sejam. Sejam comunistas, desde que todo mundo consinta. Só não me obriguem a ir junto. Ok? Joia. Vão lá em paz. A reversa não é válida, obviamente. Eles não admitem que haja uma utopia anarco-capitalista porque... Enfim, não vou entrar nisso. Mas como então que a gente tem regras? A gente consegue fazer muito bem isso. Já. Já existem vários sistemas que são totalmente anárquicos, que não existe coerção, não existe violência, não existem ataques e eles funcionam. Vai no mercado. Vá no mercado e você vai ver anarquia em ação. Ninguém ali dentro se importa com ninguém. Não existe ninguém dizendo qual que tem que ser o espaço das gôndolas ou que produto tem que estar onde ou quantos tipos de iogurte tem que ter ou onde as batatas tem que ter. Ninguém está regrando isso. Existem algumas regras do governo em relação a como os produtos devem ser, mas ninguém diz não, o mercado tem que ser assim e tem que estar em tal lugar e tem que ter uma distribuição assim e eles têm que ter... Não, isso não existe. Não existe nada. Nenhum dos produtores de produtos é organizado... Produtor de produtos... É ordenado pelo governo a produzir uma certa quantidade de coisas. Não há violência. As empresas que produzem estão produzindo isso porque elas querem lucro. As empresas que transportam estão transportando isso porque elas querem lucro. O mercado está de vendendo porque ele quer lucro e você está indo lá comprar porque você prefere comprar aquela coisa do que ter aquele dinheiro. Claro, você prefere muito mais almoçado do que teve então. É uma escolha meio lógica. Talvez você discorde do preço, mas enfim. O ponto é, isso é totalmente anárquico. Ninguém obrigou ninguém a fazer nada. Isso já funciona. O mundo já funciona altamente anarquicamente, de uma maneira altamente anárquica. Só que você provavelmente não percebe isso. E é por isso que uma sociedade anarquista tem que ser uma sociedade capitalista. Porque o que é capital? O capitalismo é uma das coisas que... Se você tentar falar o que é capitalismo, você vai passar 10 horas antes explicando o que ele não é do que o que ele é. Então eu vou pular a explicação de o que não é e dizer o que ele é. É um sistema de preços. É reconhecimento de propriedade. Ok, todas as pessoas têm propriedade. E elas podem trocar isso por outra coisa, por um determinado valor, conforme elas quiserem. É isso. Existe um capital. E não tem como você não ter isso. Não tem como você não ter isso. Porque isso é a organização racional de uma sociedade. Um preço é como você determina alguma coisa. É como você determina qual é o custo disso em relação a isso em lugares diferentes. E é por isso que a União Soviética colapsou totalmente em 19... Na Revolução Soviética, eu esqueço o ano precisamente, mas foi um período, na verdade, porque eles aboliram o sistema de preços. Então, um colapso total. Isso está acontecendo na Venezuela também. Quando você começa a zoar... E é por isso que a crise brasileira também aconteceu. Quando você começa a zoar com o sistema de preços, você zoa com informações da sistema de preços. Mas, quando você tem um sistema de preços, quando você tem... Ok, eu consigo lucrar se eu fizer isso, isso e isso. Então, o que eu quero? Bom, ninguém está me brigando a nada. Ninguém pode me violentar e roubar a parte do que eu produzo. E eu quero ficar rico. Eu quero ser feliz, eu quero ter o que eu quero. E nós rejeitamos violência. Eu sou um monarquista, então eu rejeito violência. Então, qual que é o único jeito que eu posso me organizar? Bom, eu vou ter que fazer o que as outras pessoas querem, porque delas vão me dar dinheiro, né? Porque quando você está numa sociedade general capitalista, num mercado livre, o único jeito de você ficar rico é dar o que os outros querem, da melhor qualidade possível ou do preço mais baixo possível ou uma combinação desses dois. Você vai ter que fazer isso. Porque se violência não é admissível, se você não pode arrecadar como um governo, que é só roubar a galera e depois fazer o que você quiser com isso, você só pode ganhar dinheiro por trocas. Você só pode ganhar dinheiro dando o que os outros querem por um preço que eles aceitem pagar. Há violência nisso? Não. A propriedade é sua, você está operando coisas com isso, eles estão com a propriedade deles e vocês trocam conforme for benéfico. E todo mundo vai querer colaborar nisso. Por que todo mundo vai querer colaborar? Você não vai viver sozinho. Uma acusação que acontece muito frequentemente no libertarianismo é aquele atomístico, que ele pensa o indivíduo, só o indivíduo. Não, 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 não. O indivíduo tem que se relacionar. O que a gente rejeita é a violência. O que a gente rejeita é que haja alguns indivíduos que podem violentar outros por algum motivo a gente rejeita isso sempre. Então, ok, como que a gente vai se organizar? Como que vão haver regras? Como que vão haver leis? Bom, eu quero o que é melhor pra mim e todo mundo quer o que é melhor pra eles. E a gente vai claramente ter que trocar. Então a gente vai ter que estabelecer algumas coisas. Bom, a gente rejeita a violência, então, e a gente rejeita ataques à propriedade. Então está meio claro, tipo, ah, homicídio errado, tudo bem, como é que a gente vai resolver isso? Tem o sistema legal todo de como resolver isso? Isso vai ser outro vídeo, mas tem, é possível e é simples, na verdade. Procure mediação, você vai entender o que é isso. Mas, ok, nós temos que estabelecer regras e nós temos que seguir essas regras. E, como eu quero lucrar, eu quero fazer o que agrada vocês, porque eu tenho que agradar vocês pra vocês me darem dinheiro. Então, eu tenho que me comprometer com vocês, a gente tem que estabelecer certas regras e se eu não seguir elas, você deixa de trocar comigo. E se eu não seguir regras sistematicamente, as pessoas deixam de trocar comigo. Significa que a gente vai ter um sistema universal de leis? Provavelmente não, elas vão mudar de certo lugar pro outro. Mas elas vão ter que existir porque todo mundo tá tentando ao mesmo tempo lucrar, ganhar dinheiro e ser feliz. Então, você vai ter que organizar isso de algum jeito. Ah, e se alguém quebrar a regra? Bom, você vai pra algum juiz? Só que esse juiz não precisa ser estatal. Isso é outro vídeo, isso é uma coisa, uma outra discussão longuíssima que vai dar mais de meia hora também pra explicar e entrar em todos esses detalhes. Mas, é possível haver ordem e essa ordem em grande parte já existe. Outro exemplo ótimo disso é o Mercado Livre, o site, mercadolivre.com. Não há violência lá. Você não é obrigado a comprar nada. Bom, há violência no sentido que o governo rouba parte do que é produzido ali. Mas, não há violência. Você olha e fala, bom, esses caras, todos esses vendedores, eles querem ganhar dinheiro. E como que eles conseguem ganhar dinheiro? Me dando o menor preço. Então, eu vou achar o cara com o menor preço ou com o melhor serviço, com o melhor atendimento e vou fazer minha compra. Ok? Alguém ordenou que você fosse lá? Não, você foi lá porque você quis. Por quê? Porque é um lugar melhor pra comprar. Alguém ordenou que os vendedores fossem lá? Não. Alguém ordenou que produtos eles teriam que vender? Não. Alguém ordenou os preços? Também não. Eles foram ajustados automaticamente pelo mercado. Você tem gente cobrando um pouquinho mais caro, mas oferecendo umas coisas demais. Tem gente cobrando um pouco mais barato, mas num produto... E daí você escolhe entre isso. As pessoas vão fazer escolhas diferentes e ninguém é obrigado a nada. E funciona. O PagSeguro é um outro sistema gigantesco, lindo, exemplo disso. A Amazon é um sistema disso. A eBay é um sistema disso. E esses sistemas estão crescendo muito. É estupidamente assustador o quanto esses sistemas estão crescendo. Porque eles funcionam muito bem. É um livre mercado. Você faz o que você quiser, troca com quem quiser, se não é obrigado a nada, deve nada pra ninguém. Eles têm que se organizar de algum jeito. Esses vendedores têm que... Ah, não, mas o vendedor pode me passar um golpe. Pode, mas isso não é inteligente no longo prazo. Porque as pessoas nunca pensam anarquismo no longo prazo. Não, porque daí alguém poderia sair matando todo mundo. Você poderia fazer isso, mas por que você poderia fazer isso, cara? Em uma semana todo mundo ia te odiar. Não, podia passar golpe em todo mundo. Por um tempo e daí eventualmente ia te pegar. Porque se você passa um golpe no Mercado Livre, tua conta tem problemas. Se o teu rating no Mercado Livre tá abaixo de 97%, a galera já fica meio... É bom que você tenha um rating 99% ou 98%. Se for 90%, então... Então você é forçado a seguir regras de mercado, você é forçado a seguir regras com os clientes, você é forçado a atender eles. E muito bem, porque se um cliente, um só, pensa, se um cara só for lá e reclamar, e reclamar é bem reclamado, acaba a tua empresa no Mercado Livre. Eles te cortam a conta. E você tem toda a tua reputação a proteger. E você é forçado a seguir as regras do site, porque, bom, é a propriedade deles. Você está usando a propriedade alheia, e você está no contrato, então você segue as regras deles. Você pode também não seguir, mas você não vai poder trocar lá, porque é na propriedade de outra pessoa, então você tem que entrar em contrato com ela. Isso funciona. Isso já funciona em grande parte. Agora, note que tudo que funciona com compulsão, com violência, com obrigatoriedade, tende a não funcionar. Por exemplo, o mercado telecom, mercado de telecomunicações. Porque a galera fala, não, mas, ô, livre mercado, olha só que exemplo lixo, telecomunicações, esse, olha e fala, nossa, obrigado, você acabou de me dar um argumento lindo. Porque você tem o quê? Você tem três, quatro marcas, e não vai ter outras. Por quê? Porque é proibido. Não é proibido, é só que é extremamente caro entrar. Ah, você tem que pagar licenças de centenas de milhões de reais pro governo pra poder usar uma banda de ar, uma banda de ar, de ondas no ar. Como que o governo é dono disso? Como? Eu não consigo entender como... Porque as pessoas aceitam isso. 4G, vai ter o leilão de 4G. O governo vai leiloar um espaço de ondas no ar pra que empresas possam entrar em contratos com pessoas. E se o governo não fizesse isso, ia continuar tendo. Porque é só um espaço no ar, o governo não tem direito nenhum sobre isso. Por que o serviço é um lixo? Porque é muito caro, é muito regulado. Nenhuma outra empresa vai conseguir entrar lá. Por quê? Porque existe violência no mercado, não é um mercado livre, ele não funciona. Então você acaba com três ou quatro marcas, que na verdade, dependendo da sua cidade, são duas ou três, e elas não são obrigadas a te dar um serviço bom porque você vai fazer o quê? Abrir a tua? A mesma coisa, por exemplo, no sistema de transporte público. Existe uma violência. Porque o que acontece? O governo diz, ó, tá vendo essa área? A gente vai vender ela, esse transporte aqui, esse linha de transporte, pra aquela empresa que, por acaso é minha amiga, mas me interessa, e ela vai poder concorrer aqui, vai poder operar aqui, e todo mundo que tentar concorrer, a gente prende. Óbvio que é caro, óbvio que não funciona. Claro, porque há violência, ninguém pode concorrer, não há livre mercado, não há trocas livres, isso é violência. Anarquistas rejeitam isso, anarquistas rejeitam qualquer tipo de ataque à propriedade privada das outras pessoas. E essas são as conclusões, afinal da coisa, aí alguém vai falar, não, mas é utópico, não, não é, já funciona. Já funciona. Inclusive, quanto mais anárquico é um país, quanto menos o governo interfere, quanto menor o poder do governo, melhor o país está, melhor a população está, e melhor os pobres estão. Só olha a lista de países mais ricos e compara com a lista de países mais economicamente livres. Ah, mas a Suécia, a Suécia foi mercado livre por cento e paulada anos antes deles fazerem essa loucura socialista deles, que tem aí cinquenta, sessenta anos, e claramente já não deu certo. Noruega é a mesma coisa, só que é mais fácil quando você tem uma população desse tamanho e uma exportação de petróleo gigantesca. Agora você vê, Nova Zelândia, Estônia, Hong Kong, Austrália, Singapura, todos exemplos de sucesso, de, bom, o governo vai tentar ser o máximo monarquico possível, ele vai tentar não encher o saco, as pessoas não aceitam, eles não elegem, gente, eles não elegem políticos que interferem, eles não acham isso bom, que nem essa galera louca aqui do Brasil. E você tem um grande teor de anarquismo, tem um grande teor de livre mercado, e a coisa funciona, e todo mundo está bem, olha só. Você provavelmente é um anarcocapitalista, aceite, isso é a única posição moralmente defensável, e é por isso que as pessoas são anarcocapitalistas, é por isso que eu sou um anarcocapitalista, porque é o único sistema moralmente defensável, o único sistema certo. Não é nem porque ele é melhor, ele é melhor, isso é ótimo, é uma coincidência muito legal, mas mesmo se não fosse, eu continuaria defendendo ele, porque é o único sistema moralmente defensável. por quê? Porque ele rejeita a violência. Todos os outros sistemas exigem que você ataque alguém, exigem que alguém seja atacado, que alguém seja obrigado a ceder sua propriedade, a ceder parte do seu trabalho, com sim, então não. Isso é violência, e isso eu rejeito como mal, como errado. Por quê? Porque eu sou eu, e porque A é A? Se você tentar argumentar contra mim, comece argumentando em por que A não é A. Como que A pode ser o contrário de A? Você vai ter que começar o teu argumento por aí, porque é o fundamento desse argumento todo. Aí vai ter gente que vai falar, não, mas isso é só um piar na internet, um coxinho financiado pelo PSDB, que é um bando de socialista também. Tudo que eu falei é basicamente filosofia libertária, não tem nada que eu inventei nisso. Leia o Manifesto Libertário de Rothbard, leia Mises, leia, a Raia que era meio socialista, mas leia isso. Leia em range, leia objetivismo, você vai ver. São basicamente as ideias que eu expliquei aqui, eu não inventei nada. Um monte de gente vai falar, ah, mas eles são piada na internet, refutado. Acontece. Minha sessão de comentários é sempre fantástica, mas eu aguardo as perguntas de vocês, se vocês têm algumas dúvidas, coloquem nos comentários, eu vou respondendo conforme possível, e provavelmente vão ser necessários mais vídeos, eu ainda quero fazer um vídeo formal, bonito, completo, sobre o assunto, mas por enquanto é isso, e tchau.